A paz do Senhor Quero mais uma vez trazer uma palavra para timidificar Que é melhor confiar no Senhor do que no homem Porque o homem é falho O homem te promete e não cumpre Mas Deus, quando Ele libera a palavra e promete Pode passar o céu e a terra, o dia e a noite Nada impede a palavra do Senhor Porque Ele é fiel e Ele vai mudar a tua história e o teu cativeiro Confia nele, porque Ele é de palavra E Ele vai honrar a sua palavra E vai mudar a tua história e vai te abençoar E vai te colocar na terra que manda a noite mesmo Deus te abençoe, em nome de Jesus